Está dando menos 20 a 0 hoje. Filme aí de saca de roupa. Toma no seu cu! F*** you! Venga, 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 venga! Quero abrar alguma coisa para nós? Somos os melhores! Sempre! Se tem a esquerda! Se tem a esquerda! Lala, vamos! Roberto, para fora! Lala! Quem está aqui? O que mais aqui... O que é isso? 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 Olha atrás! Atrás! Ele sabe que ele não gosta de nós não. Ele não gosta de nós não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ou seja, esse é... Todo-o que é o zero. Lala e o short mais sexy do mundo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os caras são muito ruins, velho. Bem pior que o time que a semana passada. Ela já tá doidinha procurando, velho. Próximo tempo? Próximo tempo? Ai, ai, ai. Foi gol? Foi não, velho. Oxe, eu meti um dedo na câmera. Desligou? Não. Ô, Marro, já vi você chutar melhor que é isso, hein? Já vi você chutar melhor que é isso, hein? Ok, então. Quero ver. Isso é o time que era vice-leader? Tá aqui? Aquela de barra as pernas lá do seu gol, ó. Foi muito gangsta, velho. Eu espero que ele pegueu aquilo no vídeo, velho. Pegou, velho? Olha lá, pegou? Pegou no vídeo, né? Debaixo de cada um, é aquele? E fez o gol depois? Não lembro. Essa eu peguei certinho, hein? Eu sei o que é isso, o shorts. Lala é o que é o sexiesto do que eu tenho. Greenish, yellowish, shirt. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele tira a camisa com a bola na testa, velho, eu acho. Na testa. Na testa não, velho. Aham. Ele joga a bola pra cima e pega de volta, velho. Ele é muito filho da puta, velho. Tá ligado, velho. Se eu fosse no time, eu já passei muito tempo. Eu também, tava batendo pra caralho já, velho. Ele levantando ele já. Esse aí, quer o gol? Esse carinha joga bem, velho. Esse carinha joga bem, velho. Ele quer pegar todas as bolas, ele quer o tempo inteiro, velho. Eu também sou assim, velho. Eu só que eu... Não, ele quer o tempo inteiro. Ai, ai, ai. Tá mordendo, hein, mano? Por enquanto, nós somos um time menos vazado do campeonato, velho. Vamos ver quantos gols? 20 gols já, então, né? Por aí. Bem mais de 20, velho. Tá de uns 10 já, não? Não sei. Não sei.